Com licença, muito boa tarde da cabine, gostaríamos de reiterar as boas-vindas do nosso voo hoje é o 4164 com destino à Vitória da Conquista. Nosso tempo de voo será de aproximadamente 45 minutos após a decolagem, o momento Vitória da Conquista com tempo parcialmente nublado, temperatura de 25 graus Celsius. Durante a nossa descida eu volto com informações atualizadas e também o nosso estimado de pouso. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à banda Café com Blues, que está retornando para sua casa natal, Vitória da Conquista. Sejam todos muito bem-vindos e um excelente voo. Até já!